Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o meu nome é Gelsi e olha que lindo esse trabalho que eu acabei de fazer, olha que maravilhoso pessoal. Eu adorei fazer esse trabalho, ele é um trabalho bem rápido de fazer, que é bem simples, mas dá um charme, que é muito lindo. Aí eu trabalhei com o número 6, o barbante número 6 e trabalhei com a agulha 3.5. Esse modelo é um modelo bem econômico, dá para ser uma passadeira ou um centro de mesa, que ele ficou um tamanho muito bom, muito bonito. Para você fazer o jogo de cozinha, com dois squares assim, dá para você fazer os tapetes pequenos, com dois squares. Eu fiz aqui, ó, depois do square, eu fiz 8 carreiras, olha. Aí eu coloquei esse verde lindo aqui, aí eu coloquei mais 4 carreiras e já fiz esse acabamentinho. Eu queria fazer o acabamentinho com esse verde aqui, ó, mas não sobrou o barbante para mim fazer. Aí eu coloquei o vermelho mesmo, mas eu achei que ficou muito bonito. Aí eu estou pensando fazer um jogo de cozinha, que ele é bem econômico para fazer um jogo de cozinha. Porque eu comprei um novelo fechado, e olha o tanto que me sobrou. Se tiver mais um novelo, eu acho que dá para fazer as duas peças pequenas. Aí, então, vai dois novelo de barbante para fazer esse modelo, né? Eu acho que dá para fazer com dois novelo. E é bem econômico, né? Porque ele fica muito bonito. Eu nunca tinha feito esse modelo, mas eu gostei muito de fazer. Eu coloquei o azul royal, aí o verde e esse vermelho lindo. Ele ficou medindo 1,39 de comprimento. Ficou um tamanho muito bom. Por isso que eu disse que dá para ser também um caminho de mesa, né? Ou um centro de mesa, como a pessoa fala, caminho de mesa ou centro de mesa, né? Ou dá para ser a passadeira. Então, ele ficou medindo 1,39 por 58 de comprimento. Ficou bem larguinho. Ficou um tamanho super bom. E eu vou deixar ele na pronta entrega, pessoal. Esse aqui não é encomenda. Eu vou deixar na pronta entrega. Porque, por enquanto, não estou tendo encomenda. Mas, eu estou sempre trabalhando. A gente não pode parar, né? Estou sempre trabalhando, fazendo as minhas peças e deixando na pronta entrega. Tendo permissão do Senhor Deus, uma hora ou outra vende, né? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!